É daqui que vem o obstáculo, mas também a energia para enfrentar novos desafios. A expedição do Iapoque ao Chuí começou no dia 17 de fevereiro de 2020, na divisa do Brasil com a Guiana Francesa. O percurso total é de 8 mil quilômetros. Era um mês antes da pandemia, então, quer dizer, ninguém sabia da pandemia. Quando eu estava já um mês, praticamente já remando na costa do Amapá, que surgiu a pandemia. E, na verdade, enquanto o mundo e o Brasil estavam virados de ponta cabeça, com todo mundo desacreditado na vida, eu estava levando esperança, eu estava mostrando para todos o quanto é importante você ter perseverança e lutar para aquilo que você quer conseguir. Hoje, com 60 anos, ele segue com muita inspiração para viver. Mas, desde pequeno, já amava praticar esportes. Aos 17 anos, desbravou a natureza por meio da canoagem. Modalidade que pratica pelo prazer de vida, agregada ao entusiasmo de aventureiro marítimo. Uma paixão que se transforma num desafio pessoal. É algo do meu próprio ser, né? Eu já nasci competitivo. Comecei nadando provas curtinhas, de 100 metros na piscina. Aí, de repente, eu estava nadando provas de 5, 10, 15, 20 quilômetros, né? Então, tudo isso já está inserido no seu próprio ser. O fato de eu querer sempre mais é algo extremamente pessoal. Agora, imagina, cruzar o país do Oiapoque ao Chuí, a bordo de um caiaque oceânico. Além de contar com seu próprio peso, ainda carrega cerca de 50 quilos, entre equipamentos, roupas e alimentos. Mas nem sempre são águas calmas. Ele já chegou ao estado do Rio e percorreu mais de 5 mil quilômetros de trajeto. Ao todo, são 17 estados para chegar ao seu objetivo final. Restam 4 para ele percorrer. E o que vem por aí? Nem ele, nem o universo sabem. Mas a oportunidade que aparecer estará pronto para iniciar mais uma de suas missões. Dezembro, eu já quero estar, pelo menos, no Rio Grande do Sul. E a gente vai fazer a expedição aí até quando Deus permitir, né? Apesar da idade aí, 60 anos, a gente vai chegar lá, pelo menos, até uns 100 anos tentando remar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí